A nossa empresa, Cimbra Safari, surgiu há cerca de seis anos, junho de 2014. Surgiu pela paixão por Cimbra. Nós somos amantes da natureza, apreciamos a fotografia e estamos no local ideal para promover toda a nossa cultura, património, gastronomia, tradições. Bom, nós temos um público-alvo muito alargado, desde os mais pequeninos aos séniores. Nós procuramos, essencialmente, pessoas que gostam de experiências sensoriais, que gostam do contacto com a natureza, porque os nossos passeios são feitos de jipe e são pedestres. Quando falamos em experiências sensoriais, falamos em podermos observar a nossa fauna, a nossa flora, mas também visitar os nossos mercados, ter o contacto com a nossa gente, que é a essência da nossa terra, e visitando o nosso património, que é, de facto, um conselho riquíssimo. Para além dos passeios, também temos, em termos de eventos, aniversários, temos também muitas despedidas de solteiros, pedidos de casamentos e, cada vez mais, passeios personalizados. Passeios que fazemos à medida daquilo que os nossos clientes nos solicitam. Durante o nosso passeio, não deixamos nunca de fazer uma degustação. A nossa surpresa, o nosso piquenique, em plena natureza, oferecemos o nosso doce tradicional, que é a farinha torrada. A gente diferenciamos muito, porque no Conselho de Sizimbra, temos o mar, temos a serra, temos o Parque Natural da Rábida, que se situa entre Sizimbra e Setúbal, e temos o Parque Marinho, também, que nos oferece passeios de barco, que nós também trabalhamos com parceiros do nosso Conselho. E ser mais fortes é trabalharmos em conjunto, é trazermos os nossos clientes de jipe, mas, ao mesmo tempo, promover o passeio de barco com os nossos parceiros, é sugerir os restaurantes onde sabemos que eles vão ser apresenteados com bom peixe, e tudo aquilo que vem do mar, que nos representa Sizimbra enquanto peixe, mas aquilo que a terra nos dá, que nos presenteia. Nós temos o melhor peixe, temos os melhores produtos dados pela serra, temos um povo extraordinário que recebe o turista como se estivesse em sua casa, e isso é aquilo que nós promovemos. Sizimbra 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 Sizimbra